O Brasil começou a vacinar seus rebanhos bovino e bubalino contra a febre aftosa na década de 50 e desde então busca erradicar a doença e ser área livre sem vacinação. Mas será que a evolução do status sanitário garante uma produção 100% segura? É isso que nós vamos tentar descobrir com o criador, autoridades, entidades e indústria. O Brasil tem 220 milhões de cabeças de gado. É mais do que os rebanhos de Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia somados. As exportações de carne ocupam a sétima colocação no ranking dos principais produtos exportados pelo Brasil. Em 2019, foram 150 mil toneladas embarcadas. A proteína está no alvo das discussões. Até maio de 2021, alguns estados vão retirar a vacinação, evoluindo o status sanitário como área livre de febre aftosa sem vacinação. É o caso do Rio Grande do Sul. O estado tem a quarta maior receita pecuária do país e anunciou em uma live os requisitos que precisa cumprir. Todos os itens são exigidos igualmente para todos os estados. Análise técnica se há condições, planejamento da defesa animal, proibição de venda e aplicação de vacina, proibição de receber animais vacinados por 12 meses, contratação de servidores e compra de veículos para garantir a inspeção, auditoria do mapa para finalmente a Organização Internacional de Saúde Animal possa reconhecer o status em maio de 2021. Com isso, espera-se ampliar mercados. O Rio Grande do Sul hoje só detém acordos comerciais com apenas 30% desse comércio exterior que possibilita a compra de proteína animal. Os outros 70% vão se tornar e vão ser mais acessíveis à medida que nós tivermos essa licença, essa autorização da Organização Internacional com o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação. Atualmente, só Santa Catarina é livre sem vacinação. Rondônia, Acre e Rio Grande do Sul estão fazendo os processos individualmente, assim como o Paraná. Se não houver alteração, estados dos blocos 2, 3 e 4 interromperão o PNEFA até maio de 2021. São eles, no bloco 2, Roraima, Amapá, Pará e demais municípios do Amazonas. Bloco 3 Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E no grupo 4 Sergipe, Bahia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e demais municípios de Mato Grosso. Pecuaristas como o Paulo, que tem uma fazenda referência em genética no sul de Minas, avalia que os preços da vacina são baixos, comparados com o risco de retirar. Acho que o risco não justifica. O Brasil hoje já é um dos principais exportadores de proteína vermelha do mundo, com uma alteração nos valores pela qualidade que passamos a oferecer já significativa. E não vamos aumentar nosso mercado numa grama. Por quê? Porque o mundo hoje está com fome. O mundo depende hoje do Brasil. Com vacina, sem vacina, não vai mudar absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, vai expor o pecuarista brasileiro a um risco enorme. Haja visto aí o que temos de registro em outros países que tiveram problema com aftose, o caso do nosso vizinho mesmo aqui, o Uruguai. Do outro lado dessa história está a indústria que fabrica vacina. Por ano, são 400 milhões de doses. São sete empresas que comercializam e cinco que produzem. Entre elas está a Serra Saúde Animal, que detém 17% do mercado. Numa entrevista online, o diretor da empresa explicou que, com o fim da vacinação, as empresas também param de produzir e readaptam suas plantas para outras funções. Para a indústria de saúde animal, de verdade, eu acho que o mais impactante é a nossa preocupação com o controle da saúde animal mesmo. Porque uma vez que a gente parar as fábricas brasileiras de aftosa, automaticamente não tem vacina de febre aftosa disponível. Então, para isso acontecer, tem que ter muita certeza de controle, porque uma vez que aconteça um quadro de febre aftosa e não exista vacina de febre aftosa no mercado, isso vai ter um alto impacto para o produtor. E pode ter um alto impacto para as exportações e para tudo mais. A questão também é levantada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Saúde Animal, o SINDAM. A perda da indústria será em média de 5% do faturamento, mas o dirigente ressalta o risco maior. Serviços veterinários estaduais e banco de antígeno e vacina são fundamentais. Não dá para daqui a dois anos, três anos, entre um novo governante e falar ah, eu acho que está ficando muito caro cuidar disso. Quando a gente fala em nossas vendas, nós somos bem pequenos, mas o dia que não tiver uma vacina, suínos, aves e bovinos, vai ter um problema bastante sério. Ele recebe nesse momento, Elisa, com a falta da vacina, duas coisas. Ele tem um problema de produtividade ou manutenção do rebanho ou plantel e ele levanta a suspeição do cliente que vem comprar. Importante lembrar que a febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que ataca a boca e pés de animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos, e se espalha rapidamente. O último caso registrado no Brasil foi em 2006. Se o governo não estiver apto a ter contratado esse banco de antígeno e vacina, torna ainda muito mais arriscado suspender a vacinação. Veja bem, nós temos aí uma série de estados que suspenderam a vacinação e nós não temos banco. É uma situação bem delicada, que vai depender muito dos estados e da capacidade deles se protegerem ou atenderem a necessidade do governo em matéria de barreira sanitária. A tarefa ainda é muito grande. Infelizmente, temos já uma boa parcela hoje do produtor rural brasileiro, que a gente pode chamar de um empresário rural, mas infelizmente nós ainda temos muito pecuarista no Brasil que aproveita touro de boiada para ser reprodutor. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança e verificado até onde vai o interesse e a quem interessa, porque ao pecuarista, sem sombra de dúvida, não vai fazer a menor diferença.